Esse é meu ápice, o Gear 5 Deluxe nos revela a forma de uma divindade, capaz de conceder poderes malucos. É o poder de fazer o que quiser com o conceito da borracha. O despertar dá a ele a liberdade máxima para usar a sua borracha de qualquer maneira. A capacidade de simplesmente distorcer a realidade livremente. Mas como isso é possível? Afinal, o que são os Gears? São formas híbridas de uma Zuan? Como cada um deles funciona? E por que o despertar mudou tudo nos poderes de Luffy? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal aqui. Uma linha temporal de todos os Gears do Luffy. Cada um deles explicados. E mais ainda, como eles impactaram no despertar? Por que só agora? Isso aqui que vimos no Gear 2, Gear 3, Gear 4 eram formas híbridas. Como exatamente funciona a fruta de Luffy após a sua mudança de categoria? Assiste até o final esse vídeo. Tá muito legal. Só que antes de eu falar, dá uma olhada no nosso patrocinador. Fala galera, agora eu vou falar uma coisa séria pra você que quer dar um up na sua autoestima. Porque sabemos que cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la sempre lá em cima. E o dia dos pais está chegando. Calvície é algo genético. Pra você que está começando a reparar nas entradas crescendo. Ou já ver a calvície um pouquinho mais avançada. Eu quero apresentar pra vocês os produtos da manual. Com a manual você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultórios. É tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo. E o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Avaliá-lo e vai prescrever o melhor tratamento pra você. E por que eu digo isso pra vocês? Porque eu já faço tratamento tem mais de um ano. E a manual foi a melhor no quesito de resultados. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua. Os resultados tendem a aparecer e ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Inclusive tem aqui alguns casos de clientes da manual. Que estão super felizes com o resultado da evolução do tratamento. Dá uma olhadinha no que os clientes disseram. A autoestima vai lá em cima né? A gente se sente muito mais bonito, muito mais confiante. E é claro que pra você inscritão aqui no canal. Vai ter um desconto super especial. 40%. Sem contar que tem frete grátis. E uma entrega que é super discreta pra manter a sua privacidade. É só usar o cupom MANGAKE. Clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. Agora sim, recadinho dado. Não esquece de botar também no mangão lá no prêmio e-best pra irmos pra final. Vamos lá falar tudo sobre os Gears de Luffy. Então vamos lá meus amigos. Por mais que você já tenha visto tantas vezes o poder de Monkey e de Luffy. Talvez tenha deixado passar alguns aspectos de como eles realmente funcionam. Ou então em qual marcha um poder pode ser utilizado. Além do que, há dúvida nos poderes antes e depois do Time Skip. O salto no tempo de dois anos após a Guerra de Mario e Ford. Seus poderes são transformações muito similares aos Pontes de Chopper. E recebem os nomes de Gears, engrenagens ou marchas em tradução livre. E são um tanto quanto curiosos e com uma vastidão de variação incrível. A Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, sofreu uma grande reviravolta. E seu nome verdadeiro foi revelado como Rito Rito no Mi, modelo Nika. Passando de uma paramécia comum para uma lendária Zuan mítica. A classe mais rara das frutas do diabo. No entanto, seu propósito continua sendo o mesmo. Ela foi criada para ser engraçada e não um fruto super poderoso. Pois sua potência depende totalmente do usuário. E com isso, seguimos a jornada de superação de Luffy. Que luta contra personagens fortes usando uma fruta que surgiu com uma mera piada. Primeiro podemos começar com um grande equívoco. Até bem comum sobre o nome da fruta do Luffy. É bastante comum chamar ela de Nika, o Deus Sol. Mas isso está errado. O nome da fruta é simplesmente Nika. Rito Rito no Mi, modelo Nika. Deus Sol não faz parte do nome da fruta. E eu acredito que isto é simplesmente uma alcunha que o usuário anterior da fruta recebeu. Esse usuário como sendo Joy Boy do século perdido. Ele usou seu poder para libertar escravos, tirando-os do cativeiro fora das basborras escuras diretamente para a luz. Onde eles puderam testemunhar a primeira aparição da luz no céu antes do nascer do sol mais uma vez. Espalhando alegria e risos nos rostos dos escravos recém-libertos. Então ele ganhou o alcunha de Deus Sol. Afinal o usuário da fruta também era conhecido como o guerreiro da libertação. Então a deificação de algo natural não é uma novidade nem para o mundo real nem para o mundo The One Piece. E não seria a primeira vez que alguém com poderes incríveis de Akuma no Mi seria adorado como um deus. De uma forma mais metafórica. Vimos inclusive isso acontecer com Eleo e mesmo Kaido. Então lembrem, Hito Hito no Mi modelo Nika. O Deus Sol é como se fosse uma espécie de alcunha. Não quer dizer que não tenha poderes realmente ligado ao sol. Mas por enquanto o nome da fruta é somente Nika. E então podemos ver em primeira mão a grande transformação de Monk e de Luffy. E houve um grande debate, mas envolto em dúvidas sobre quais são exatamente os poderes de Luffy. Agora que ele conseguiu despertar sua fruta que passou por uma grande reviravolta. E é até simples entender o porquê dessa dúvida. Porque o Luffy aparentemente pode fazer várias coisas muito caricaturais. Ao ponto das pessoas realmente apelidarem seus novos poderes de Força Toon. Uma coisa muito legal que a Ichiruda adora fazer é escrever os poderes dos personagens. Para ter um certo significado simbólico ou temático para cada um deles. Em termos leigos, ele escreve poderes para combinar com a personalidade de um usuário. Posso citar bons exemplos aqui para vocês entenderem esse conceito. Peguemos os almirantes originais. Bem como alguns vilões que Luffy já veio enfrentar. Podemos começar com o Akainu, que ele é muito propenso a erupções de raiva. E tem uma personalidade explosiva. Então ele recebeu a fruta do magma. A Okiji é preguiçoso e descontraído. Bem relaxado. Ele nunca perde a calma. Então ele comeu a fruta do gelo. Kizaru é lento para reagir. E lento quando fala. Mas ele comeu uma fruta que é uma antítese a sua pessoa. A fruta da luz. Que o torna extremamente rápido. Já Enel tem um grande complexo de deus. Então ele recebeu um poder divino da eletricidade. Que o torna intocável. E lhe concede onisciência. E é o mesmo caso aqui do Luffy. Deu um ataque ou de uma derrota. Ele continua voltando. Então é justo que ele tenha essa fruta da borracha. Mas agora que sabemos o nome real de sua Akuma no Mi. E o poder demonstrado por ela. Sabemos que não é mais uma simples fruta da borracha. Luffy tem a fruta de Nika. Tornando um guerreiro da libertação. Então isso significa que seus novos poderes são Tum Force a partir de agora. Não. Seus poderes ainda são poderes de borracha. Exceto que agora Luffy tem maior liberdade com eles. Ele não é mais restringido pelas leis da natureza. Ele agora pode manipular livremente o seu corpo sem quaisquer restrições. E isto combina perfeitamente com o seu personagem. O tema de Luffy ser rei dos piratas. Mas na sua mente o rei pirata é o homem mais livre do mundo. Sem oposição de ninguém ou nada. E isso é literalmente o que os seus poderes fazem dele nesse ponto. Ele é livre tanto na mente quanto no seu corpo. E com isso nascem as engrenagens. Inclusive levanta a questão sobre a origem das engrenagens de Luffy. Agora que sabemos que ele é um Zoan e não uma Paramécia. Isto também significa que os seus Gears são transformações de Zoans como formas híbridas? Não. Encare as engrenagens como protótipos do despertar de Luffy. Pense em Chopper e suas Rumble Balls. No caso de Luffy, os Gears até o 4 são ele tentando utilizar o poder da sua fruta ao máximo. Mas sendo incapaz de fazê-lo porque ele ainda não despertou. Cada uma das engrenagens de Luffy exibe uma habilidade que também acaba sendo mostrada quando ele usa o Gear 5. E vocês vão entender conforme eu falo de cada uma delas. Comecemos falando dos ataques básicos de Luffy. O Gear 1, sim, ela existe, mas é tão simples que o Luffy nunca a nomeou dessa forma. O Gear 1 é o poder que vemos no início da série. Onde o Luffy sempre começa os seus ataques dizendo GOMU GOMU NO e termina com alguma palavra específica do ataque. A maioria deles tem o nome de armas e várias outras armas de fogo como Bazuca, Pistol, Gatling Gun. E é importante notar que isto não é uma arte marcial. O Luffy é um brigão nato e apenas usa suas técnicas favoritas esporadicamente e experimenta novos movimentos entre todos os arcos. Após o timeskip, ele ainda continua a usar esses poderes. E ele geralmente inicia as lutas contra qualquer um usando o seu Gear 1. Isso inclui até mesmo Yonkous e outros monstros do novo mundo. Já o Gear 2 surge no capítulo 388, durante o arco de Eneslobe. É, na minha opinião, uma das formas mais legais de Luffy. Essa forma funciona com o Luffy bombeando sangue no seu corpo de borracha e aumentando bastante o seu fluxo para permitir que ele lute em outro nível. Como suas veias e seu coração são de borracha, ele aumenta bastante o calor corporal. E com isso, sua força e principalmente velocidade ganham aumentos significativos. Lembram que eu disse que os Gears são protótipos para o despertar? O Gear 2 foi basicamente a primeira vez que Luffy tentou replicar os tambores da libertação de Joy Boy que vimos na sua última engrenagem. Antes do timeskip, o Gear 2 matava Luffy lentamente. Mas após seu treinamento, ele conseguiu minimizar os danos causados ao seu corpo. Já o Gear 3 surge no capítulo 403, próximo ao fim de Eneslobe. Inclusive, esse é um dos motivos desse arco ser tão adorado pelos fãs. Vemos duas engrenagens em primeira mão aqui. O Luffy agora sopra ar para dentro do seu corpo para torná-lo maior. E aqui vemos mais uma vez o quanto o Luffy é brilhante. Ele sopra ar para dentro dos seus ossos, alcançando tamanhos que equivalem às formas de um gigante. Geralmente limitado a um soco. Ainda assim, é devastador de qualquer forma. Originalmente, essa habilidade tinha uma desvantagem de torná-lo pequenino logo depois do uso. E lembrem que eu citei o Chopper de exemplo para os Gears do Luffy? Aconteceu o mesmo com ele lá em Wano, após abusar das suas Rumble Balls. Chopper virou um bebê. Quer dizer, um bebê velho. Adoro essa forma do Chopper. Mas, após o treinamento durante o Time Skip, essa desvantagem não existe mais para Luffy. Após o salto do tempo, Luffy agora pode manipular livremente seu corpo soprando o ar nele. No Gear 5, o Luffy não precisa mais de ar para aumentar as partes do seu corpo, mostrando que o protótipo do Gear 3 foi aperfeiçoado. Ele não apenas pode manipular livremente o tamanho dos seus membros, sem necessidade de soprar o ar, mas também pode se expandir completamente ao ponto de se transformar literalmente em um gigante. O melhor é que, até agora, não há desvantagens para essa habilidade. E então, temos o icônico Gear 4. Apresentado a nós no capítulo 784, o Gear 4, que iniciou com seu Bound Man, imediatamente se destacou por apresentar não somente essa forma, mas três variações. Era tão diferente na aparência de tudo que já havíamos visto antes, e eu acredito que isto é o mais cedo que podemos dizer, com certeza, que Eiichiro Oda tinha o plano de fazer da fruta de Luffy uma outra coisa maior. Aqui, o Luffy refinou seu Gear 3, e ao invés de soprar ar para dentro dos ossos, ele agora soprar para dentro dos músculos, e para impedir a expansão de sua pele, ele usa Haki para conter o seu corpo, criando uma alta tensão da borracha, ao ponto de ele não conseguir nem ficar parado, e quicar infinitamente enquanto no chão. Tudo isso foi possível após aprender e refinar Haki do armamento com o Rei das Trevas, Rayleigh. E de acordo com o Luffy, ele criou o Bound Man para lutar contra animais gigantes. E se você duvida que o Luffy é um gênio com sua fruta, recomendo olhar então o Tank Man. A segunda forma do Gear 4, essa forma nasceu depois que o Luffy comeu biscoitos, até o ponto em que ele estava completamente inchado. E devido ao aumento do metabolismo de Luffy, quando uso o Gear 4, nasce a forma Tank, onde ele pode aguentar muitos, mas muitos mais danos do que o Bound Man. E por fim, uma das mais belas transformações de Luffy, temos o Gear 4 Snake Man, onde Luffy usa muito do que ele aprendeu no Gear 2, e combina com a alta tensão da borracha contida por Haki. Luffy alcança uma alta velocidade e mobilidade, o tornando capaz até mesmo de lutar contra um usuário de Haki da visão futura. O Gear 4 teve seu brilho, e talvez o momento mais marcante, onde começamos a descobrir que o Luffy tinha algo a mais por trás da sua Akuma no Mi, é quando o Hyogoro, no Arco de Wano, comparou o Luffy a uma divindade. Mais precisamente, o Rei da Sabedoria, que é similar à sua forma do Gear 4. E então, temos o ápice de Luffy, o despertar, que é uma combinação de várias coisas que o Luffy aprendeu antes, junto do poder real concedido por seu despertar. Capítulo 1044 é o Divisor de Águas de One Piece. A maior liberdade e força que vem na forma de uma nova transformação que Luffy obtém, a forma de Nika o Deus Sol. Essa transformação também deixa suas roupas e cabelos brancos, assim, com uma borracha pura. E com ela, vem uma outra habilidade que parece causar muita confusão em alguns fãs, a habilidade de Luffy de transformar seu ambiente em borracha e manipulá-lo livremente. Essa é uma habilidade típica de paramécias despertas, que pode criar, inclusive, substâncias. Como vimos ali com o Doflamingo e com o Katakuri. Já em Zoans, deveríamos ter apenas o aumento de durabilidade, como os prisioneiros de Empeudal. E aqui entra a parte mítica da fruta de Luffy. Esses raros frutos Zoans, que contém animais e entidades que deveriam existir apenas em lendas, possuem mais de um aspecto na sua classe. Marco, a Fênix, tem uma chama que não queima e se incura. Yamato, um cão divino que cria gelo. Já Luffy tem um humano de borracha. Sim, a fruta de Luffy poderia ocupar duas classes de poder ao mesmo tempo. Zoan, por ser de um humano, Nika, e Paramessa, por conta desse humano, ser de borracha. E por isso que o Luffy consegue alterar o ambiente e até mesmo seus inimigos. Aí você se pergunta, qual o sentido de Luffy transformar as pessoas que ele soca em borracha? Isto não anularia o dano que ele causa a eles? Não! Lembrem que seus golpes usam haki, mas ainda, no Gear 5 ele usa revestimento do haki do rei. Então não importa o quanto ele estique alguém, ele ainda vai causar danos massivos e superiores a qualquer Gear antes disso. Porque o armamento contorna a borracha. O poder do Gear 5 também foi revelado como limitado apenas pela imaginação de Luffy. Que bem, pelos Gears anteriores, podemos notar que a tendência é isso aumentar infinitamente. E claro, foi confirmado que nesta forma, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Ou seja, quanto mais coisas engraçadas ele fizer em batalha, mais insanamente poderoso ele vai ficar. Tudo porque ele vai cair na risada com seus próprios movimentos. Então, onde antes apenas era Luffy quem era impactado por essa lógica de desenho animado, agora são todos contra quem ele luta. Ironicamente, mas apropriadamente, dá a Itiru Oda a liberdade de exagerar em todos os seus movimentos. Afinal, é o que o autor sempre quis fazer com seu personagem principal. E ele mesmo disse em uma entrevista que não se importa se as pessoas não gostarem do Gear 5. Ele só quer se divertir desenhando o seu personagem dessa forma. Então, aliando-se com a natureza mítica da Zoan, o corpo já emborrachado de Luffy ganha muita força, durabilidade e principalmente liberdade. Que supera o que ele receberia dos seus Gears anteriores, ao ponto de agora ser até mesmo caricatural, maleável, com o Kaido até comparando o Luffy a algo saindo diretamente de uma história em quadrinho. Esse é o ápice do poder de Luffy, que permite lutar sem qualquer restrição, podendo variar todos os ataques dos seus Gears e criando novos movimentos. Usar as chamas, os golpes, o Red Hawk e mesmo se valer de sua imunidade a relâmpagos para usar raios como armas. Esse é o Gear 5 de Luffy e sua fruta lindária. Muito legal, né galera? Lufão é poderoso demais, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Eu adoro a temática de Nika e Gear 5, muito por conta da coragem de Ichiro Oda em tornar esse personagem caricato. e desenhar da forma que ele quer. Atualmente você pega grandes shonen, onde sempre tem que ter o personagem ficando mais sério, mais poderoso, e quanto mais raiva ele tem, mais ele se inflama seus poderes. Já com Luffy vai num sentido totalmente contrário. Aquele tom mais infantil, que pelo menos pra mim que sou um saudosista, me faz voltar no tempo. Então eu acho muito interessante, tiro meu chapéu para a coragem de Ichiro Oda, de remar contra a maré e fazer o seu personagem ficar mais forte através do sorriso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e deixa um sorriso aí também. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.